Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC no ciclo 314 né lançou para onde a nossa base tá tudo tranquilo tá tudo indo muito bem né o Draco já tá aqui estabilizado já já tá no esqueminha crescimento de escama dele já tá em 27 por cento eu vou meter 20 kg de hidrogênio aqui dentro mesmo tô nem aí tá tá consolidado aqui o oxigênio o e o cloro então não preciso nem me preocupar né quando não tem troca de gases aqui o único problema só essa esse dióxido de carbono que apareceu aqui mas eu posso me livrar dele facinho né se eu tirar um desses cara aqui ele desce e eu só construo de novo também porque pode dar esse erro aqui ó e aí às vezes um dos um dos lírios aqui para de crescer né mas é só de vez em quando que acontece mas só para não ficar né dando esse probleminha aí vou remover um deles aqui e eu acho que o de baixo aqui já eu poderia tirar um pouco mais desse oxigênio colocando a bomba aqui um pouco mais para cima né para ficar menos porque tem oxigênio poluído aqui na parte superior aqui eu posso deletar ele também sem problema mas acho que que é mais fácil eu só pôr a bomba aqui um pouco mais para cima assim e ligar ela aqui né tempo a gente vai ter porque eu tô falando tempo a gente vai ter que eu quero entrar no processo aqui de reestruturação da da base né da base principal e da outra base e eu tenho um modelo de base pronto é nas minhas blueprints né que eu não vou usar aqui na base principal aqui na base principal eu vou fazer outra aqui é provavelmente do zero eu só vou subir aqui mais um pouco talvez eu faça ela um pouco mais para cima aqui ó faça ela nessa reta aqui ó provavelmente ó eu faço ela nessa reta aqui eu vou subir até onde der aqui com as escadas eu vou ganhar espaço lá em cima para construir e aí lá em cima a gente vê o que que faz é o mais importante aqui é subir aqui e aqui e aí os duplicantes vão vindo para cá e vão fazendo tem que ser feito e aí eu removo só essas partes aqui ó para colocar uma escada isso aqui sai também colocar escada não desculpa colocar uma porta colocar portas assim ó aqui não dá para pôr ainda mas o mais importante é essa aqui para eles sobem lá e e conseguem construir tudo certo aqui eles estão cheios de coisa para fazer vamos acelerar o jogo tá tem que secar esse hidreco tem que fazer o que tem que ser feito aí inclusive talvez é uma maneira aqui de eu deixar só o cloro aqui deixa aqui que eu vou ficar de olho aqui o tempo todo se eu esquecer não tem problema não vamos lá porque aqui a gente vai precisar trabalhar bastante nessa nessa parte aqui ó acabou provavelmente acabou o petróleo aqui né já era esperado já que isso poderia acontecer porque eu deixei produzindo muito 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 aço aqui ó tô com 1400 kg de aço aqui ó e aí acabou gastando isso aqui só que para manter esse negócio funcionando aqui de volta é só dar uma ligadinha aqui na eletricidade aqui de volta para voltar esse cara aqui a produzir ó petróleo depois eu desligo de novo aí beleza e aqui é o seguinte vamos lá aqui a gente já tem a altura máxima aqui da base que essa aqui é essa base aqui né se eu pegar dessa ponta aqui até a ponta de lá se eu não me engano não lembro exatamente quantos blocos dá não deixa eu fazer aqui daqui da parte escura até a outra parte escura ali dá 124 blocos então meio 64 né não 64 da 128 62 né 124 dá 62 blocos então aqui é o meio do mapa aqui é o meio e aqui também daqui para lá então eu tenho aqui na blueprint aqui esse daqui ó esse aqui é um modelo de base já que eu usava o problema é que talvez deixa eu ver se eu consigo pôr ele para fora aqui não consigo ó se eu colocar ele aqui nessa reta aqui acho que dá né a da da cinco meio dele é aqui ó assim ó vamos ver se eu tenho os materiais para construir isso aqui vou clicar e vamos ver ok qual que é o material que tá faltando aqui ó cobre né eu não vou ter mas depois eu troco mais importante são as estruturas né que é o bloco aqui de rocha igna então eu tenho tá então não preciso me preocupar com o bloco de rocha só vou dar o acesso ali para duplicantes poder passar para lá e poder ir trabalhar lá né vou ter que dar um acesso para eles certo eu tenho muito barrotone aqui produzido bateria a não desliga aqui chega falei que ia ficar de olho e deixei levar embora tudo aí ficou com algumas gramas de coro só também eu sou burro para caramba né onde foi parar esse cloro ficou um pouco aqui nossa ainda fiquei olhando e pensando caramba será que eu coloco um fiz a caquinha mas acho que essa quantidade de cloro é o suficiente como só sobrou cloro vamos ver eu vou arriscar vou jogar um pouco de hidrogênio depois qualquer coisa eu faço eu jogo mais cloro para cá pegar mais importante agora é fazer isso aqui ó é desconectar esse cara aqui e conectar este aqui e por uma saída de alta pressão aqui dentro assim aí o cloro vai descer e vai fazer pressão aqui embaixo aqui já deu a pressão máxima né e o Draco ali já tá opa faltou a estação de tosa assim né as outras coisas que tem que ser feita aqui nesse asteroide aqui é que é o seguinte eu tenho muito eu vou colocar aqui um farol aqui colocar um farol aqui nesse ponto por que que eu tô fazendo isso faz de chumbo mesmo não tem problema porque eu vou mandar para cá comida né por enquanto aqui os duplicantes não vão fabricar comida aqui nessa área aqui e provavelmente toda comida vai ser fabricado no asteroide principal mesmo tá então eu acho que eu não vou fazer comida aqui eu vou eu vou centralizar lá mesmo e eu envio para os asteroides então eu tenho que ir lá no asteroide principal né aqui eu vou tirar essa parte superior aqui que eu tenho planos aqui para essa parte de cima que eu vou colocar aqui provavelmente aqui as incubadoras e aqui ó remove essa área toda ela já começou a gente um pouquinho de oxigênio ainda lá dentro não vi esse oxigênio lá não só tinha visto cloro mas ok se ficar consolidado tá bom ah eles não conseguem descer aqui ó para tirar esse cara aqui aí se abrir aqui vai vazar quer saber vou deixar assim tá ótimo para mim tá ótimo ficar mexendo com isso aí não jeito que tá tá bom aqui ótimo olha aí ó como é que abrir essa porta aqui deixa eu desconectar nossa senhora deixa eu desconectar essa energia aqui para parar aproveitar enquanto o oxigênio tá embaixo né como eu tenho uma deixa eu ver aqui como é que ficou isso aqui tá eu posso deletar esse oxigênio aqui é mas aí eu vou precisar entrar lá e para entrar aí mano eu não tinha dizer eu não tinha desconstruído isso aqui ele tá ignorando a alça muka ok beleza ele fez o que tinha que fazer era isso é que essa muka tava passando ele que entrou lá e zoou tudo aqui espalhou hidrogênio aqui ó tá mas eu preciso fazer o airlock aqui de novo só para arrumar isso aqui ó o tanto de hidrogênio que vazou só um pouquinho né caramba os duplicantes a construiu tudo aqui é na verdade essa porta era aqui né essa porta aqui não é aqui não a porta aqui é aqui ó aqui aqui ó tô viajando essa porta aqui não tem nada a ver desmonto aqui eu tô tentado a puxar esse hidrogênio de volta viu que não tem não é pouco hidrogênio não aí aqui nessa parte de cima aqui eu vou fazer aqui uma logística né vou colocar no meio aqui se eu colocar no meio ele consegue pegar vamos ver se eu pôr no meio eu acho que ele pega dois para cada lado né assim e eu ponho umas incubadoras aqui poça de cobre mesmo uma duas de cada lado quatro incubadoras tá ótimo quatro incubadoras aí aqui no final a quem tá sufocando você se prendeu não areia areia ruína do homem e ele não tem onde respirar aqui deixa eu ver se tem algum oxigênio para ele aqui não 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 tem oxigênio poluído aqui mas poucas gramas pouquíssimas gramas mas aqui tem bastante vai morrer mano ele tá indo respirar aí conseguiu respirar beleza não morre mais conseguiu achar uma bolinha ali para respirar meu filho vai lá ele conseguiu respirar de novo tá ele tá brincando com a sorte João aí pronto agora ele agora ele consegue voltar a gente tava preso aqui faz tempo né e aqui a gente deixa eles construírem tudo que tem para construir mano só preciso dar uma ajeitada para o lado de cá para poder passar para o lado de lá e poder ir construindo não mas o mais importante é ele fazendo o tem gente sufocando ainda não vai sumir o sufocando é que ele tá dentro do traje e eu acho que acabou minha areia porque é o tanto de pulmão de limo que tem espalhado e esse cara aqui não conseguiu tá faltando areia espalhou aqui o oxigênio poluído eu não sei como eles não contraíram até agora né porque a área aqui que eles dormem sem traje tá tá livre de germes só tem um pouquinho mas aqui em cima que o bicho tá pegando ela tinha parado de filtrar ali eu vou subir para o lado de cá e aí dessa forma eu vou dar uma direção só para esse oxigênio para ele sair para lá e ele vai morrendo assim ó aqui meu amigo aqui é só deixar rolar agora e aí todos esses materiais aqui que estão é que não tem o material para construir depois eu só cancelo e troco né o mais importante é delinear né saber exatamente aonde vai ir cada coisa porque um é uma base simples essa massa aqui é só para quatro duplicantes tá vai dar problema aqui de novo reator de pesquisa por causa de espaço consigo secar aqui é verdade ele vai ocupando aí ó agora eu diminui a massa aqui ó que tem tem urânio aqui tem alguns quilos de urânio na parte superior legal do reator de pesquisa que eu posso abrir essa parte de baixo aqui né e ele continua funcionando ele só ignora deixa eu ver não ele não deixa entrar ele não deixa entrar a água ele vai quebrar é verdade ele continua funcionando ó que interessante filha da mãe se ele se ele ficar inoperante lá mas aí ele derrete né claro né porque eu já 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 era previsto já o derretimento mas eu achava que ele continuava funcionando mas não funciona não mano ele escavar aqui esse corio aqui filha da mãe mim mim me enganou fui tapeado aí fazer ele de volta aqui reator de pesquisa tem que colocar o chão nele ali de rocha igna rocha ainda não de bloco de malha mas construir ele de de chumbo realmente é uma ótima ideia porque quando ele derrete você não perde o material né fazer o meio aqui assim ela rapidinho eles consertam fazer de chumbo realmente é big brain façam seu reator de pesquisa de chumbo essa turbina aqui tá com duas entradas bloqueadas tá eu já coloquei um farol de descida aqui eles já estão sem comida aqui é mas porquê porque eu tô pretendendo é o desquebrou aqui porque chegou oxigênio poluído lá em cima mano e ai que saco vou ter que liberar esses caras aqui e vou ter que botar uma porta aqui para eles não passarem para cá para baixo por enquanto que porcaria desse oxigênio poluído subiu tudo colocar o desodorizador aqui em cima para limpar deixa eu bloquear lá embaixo para eles não passarem não já já alguém vem aqui a já não vai vir porque já quebrou o cabo ali mas eu vou botar a portinha aqui antes que eles se queimem o Dudu já se escaldou já tá puxando material errado ali essa porcaria desse transformado esse gerador aqui tá tudo errado aqui né colocar dois aqui assim ele pega um dois de altura seria legal mais um aqui que ele pega dois de altura para baixo também né aqui aqui ó assim e aí limpa esse oxigênio faltou filtrar isso aqui também né também não posso reclamar não vou botar o filtro aqui ó verificador de elemento de tubo aqui uma saída de alta pressão cabo de automação e uma porta não João Vitor chorou não aguentou ele vai ficar chorando aí escaldando até morrer filtro aqui para o oxigênio eu acho que eu não tenho maca tem maca sim eu preciso que eles consertem os trajes para poder liberar os trajes de volta e eu preciso que eles joguem areia aqui nos desodorizadores aí eu vou levar para lá o oxigênio agora em vez dele ir direto para a base ele vai ter que dar essa volta aqui por cima eu já deveria ter feito isso muito antes a saiu aqui o rango fruta colocar aqui uma sub 10 aqui rapidinho para eles virem colher e aí eu já posso voltar aqui ao normal aqui ó 9 e rango fruto rango conserva também ilimitado bom então alguém vai lá colher lá rapidão e aí pode voltar para subir 9 aqui agora esses estão sofrendo viu esse asteroide aqui tá sofrendo mudar aqui para blocos de malha colocar uma subir 10 aqui e pode voltar para 9 esses outros beleza tem que buscar em algum lugar o ferro né bom vai cair João Lourenço vai aguentar vai cair certeza ok mas ele caiu no lugar certo alguém resgata ele pode voltar aqui para subir normal mais importante é resgatar ele ali agora mas alguém tá 70% Dudu e o João enquanto isso o oxigênio vai sendo limpo aqui né e essa porta aqui eu por enquanto eu proíbo eles de passarem ele tem que ir mano a gente tem que jogar com o que tem na mão fez a cagada agora aguenta as consequências essa porta aqui por enquanto não é para ninguém passar vamos fazer um reparo aqui nos trajes a legal coloquei o filtro é peraí deixa eu colocar aqui passar o pliers aqui ó aí pronto eu coloquei o filtro nenhum de uma saída só agora tá certo beleza agora só vem oxigênio mesmo aí boa e aí quando ele solta aqui o oxigênio poluído esse cara aqui em cima que ele já nossa eu não vi que eu tinha separado por duas linhas aqui só depois só agora mesmo que eu percebi porque a cagada tava feito aí traz consertados seca o chão e libera os os trajes de novo deixa eu só mandar eles voltarem para cá para eles vestirem o traje volta Dudu volta João e volta João depois você come João mas o importante é vestir o traje pronto todo mundo se curando Ok tem comida só aguardar tem comida o suficiente não mas eles vão fazer eles se viram vamos lá vamos voltar lá porque eu preciso enviar comida para eles olha já saiu o primeiro ovo de eu acho que esse cara pega né porque eu coloquei ele aqui embaixo aqui eu devia ter colocado ele talvez um bloco para cima acho que eu vou ter que levantar isso aqui mais um pouco provavelmente eu vou ter que passar aqui algum eles alcançam eu só não sei se vai ter se eu vou ter que colocar parede de fundo aqui essa parte aqui não aqui precisa parede de fundo parede de fundo parede de fundo e aqui também acho que daqui para cá não precisa tá o abraço da incubadora você pode sempre colocar em sub-10 tá mas o mais importante é que você coloque só um tempinho né para ela ficar ficar ligada ou desligada né que eu vou separar de duas em duas colocar um sensor de ciclo aqui ó e vou separar de duas em duas e aí do outro lado eu faço a mesma coisa você pode separar de uma em uma duas em duas três em três quatro em quatro aí depende só do seu sua capacidade energética aí no na onde você tá operando né geralmente eu deixo que vinte por cento né tempo de ativação eu deixo não é zero por cento primeiro aí vinte por cento da duração do ciclo ou pouquinhos aqui que tem pouca coisa para eles fazerem nesse asteroide que ninguém veio trazer o ovo do drakin ele não alcança é isso fazer aqui ó logística carregador tem gente morrendo de fome é o joão vitor de novo lá mas a gente faz a barra de lama aí já já vocês vão ter comida boa relaxa quanto tempo ele tem ainda tá tem um ciclo quase inteiro ainda tá tranquilo ó o oxigênio aqui consegui limpar aqui vou colocar mais um aqui ó mais um desse outro lado aqui o negócio de 5 watts para o desodorizador é sacanagem né precisava só para fazer você construir um cabo até lá e lá vamos ver o que tem aqui né tem uma larva de dos ouro que vai morrer né bata os dois logo pronto só para liberar a comida aqui pronto 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 vai comer João pronto João foi comer aí aqui eu tenho que passar a logística até aqui que vai largar os ovos aqui em cima liga a eletricidade e aqui para cima ali vai só ovo de criatura escovando o drago pronto aí quando entrar no ciclo de ativação aqui o duplicante vem aqui para abraçar dá o abraço depois pode desligar não é só precisa ficar abraçado aí durante o período não precisa ficar ligado o tempo inteiro incubadora gastando aí porque gasta a eletricidade incubadora perigosa tentada puxar esse hidrogênio aqui mas sinceramente mas eu não preciso sinceramente eu não preciso desse hidrogênio eu perdi hidrogênio aqui e ainda fiquei com 41 quilos eu perdi bastante viu foi pouco não só que a é verdade eu tenho que repor aqui a parte do oxigênio esqueci com mano do céu que é isso eu achei que eu tinha tirado esse bloco aqui ó foi o vidro que que zoou aqui tudo bom a temperatura da base já estabilizou né que tá subindo a 21 graus isso aqui tá acontecendo faltando energia a filha da mãe cabo de energia rompeu ali só tem um resfriador funcionando aí beleza posso liberar para entrar lá de novo para poder restaurar aqui a coisa toda pronto só ligar a eletricidade aqui de volta pronto resolvido ao ovo do dreco tá vendo ó ouviu uma canção então se dane se tá ligado ou não a incubadora mais importante é que ouviu a canção aí é 17% por ciclo né 13 do ouviu a canção e mais três por cento da incubação faz toda a diferença é botar na incubadora e deixar rolar mas já isso aqui tem tanto que a gente não consegue nem controlar agora essa partezinha aqui a minha ideia original mesmo é remover é construir na verdade copiar né e colar isso aqui embaixo eu quero mais um viveiro quero mais um sim vai pegar bem dentro ali do da obsidiana mas vocês vão ver vou deixar rolar quero ver o que quero ver que isso vai me proporcionar que ele não construiu o bloco aqui do lado de fora se enviar para lá material não dá mais para pensar nisso não preciso a gente tá enchendo o saco já aquela base lá sem comida lançador interplanetário pode ser aqui logo aqui e eu vou colocar o bagulho de eu vou colocar aqui mesmo coloca ele na diagonal para abaixo e coloca ele assim a droga energia vem aqui tá mas a minha dúvida é é o problema que sempre é que a comida é muito difícil transportar porque a comida ela funciona em calorias e não em peso então você pega um quilo de uma determinada comida é muito mais do que tipo o que você espera no jogo né então um quilo de determinada coisa pode ficou do jeito que eu queria que não ficou né era um bloco para cima ainda aqui eu tô arriscado um duplicante tomar um tiro no zóio mas que se dane mudar vai vir para cá ó tá vindo material de lá pra cá tá vindo rápido em que ó já veio passou direto tá então qual que é a pegada que a pegada é a seguinte eu vou construir aqui um refrigerador tem que tomar cuidado aqui porque tá passando um adianta eu vou pôr o refrigerador aqui mano porque ele só é carregado por trilho é muito chato fazer esse transporte de comida vou ligar esse aqui aqui e aí eu vou pegar o alto coletor vou pôr aqui só que só um teste tá fazendo um teste que eu quero ver e eu vou colocar isso aqui para transportar armazenar 10 kg de barrotone e é esse carregador fica aqui quero fazer um teste de teste conceitual beleza colocou lá barrotone 10 kg e aí como é que eu vou fazer isso lá em pasto rara eu vou fazer o seguinte eu vou automatizar esse cara aqui utilizando um sensor eu não tenho ainda o sensor de nossa aonde que vai que esse sensor aí tá aqui ó e tem que estar exposto ao espaço para funcionar né tem esse detalhe tá mas eu já vou começar já a fazer essa pesquisa como é que tá do transporte aqui bom já terminou tá tá quase terminando mas é como aquela linha mais rápida eu vou mandar fazer ela e já vou subir o duplicante lá o mauro se eu não me engano né não não é o mauro é o é o frank vou colocar aqui para fazer essa pesquisa e aí lá no asteroide principal e já tem tudo preparado eu só vou pôr a comida no interior traz para cá 10 kg de barrotone não estraga nunca plástico já tá aqui 3 toneladas perfeito colocou barrotone 40 mil calorias é mudar para tripulação era para tá ancorado selecionado aqui o frank já tá aqui pode tirar o traje vai estourar o chímpano claro e lança volta a fazer produzir aí material de pesquisa olhos estrelados subiu 10g eu preciso fazer com que o barrotone chegue na temperatura né assim que chegar fica liberado para fazer a pesquisa porque aí cai para 20 né vai cair para 20 aqui o consumo aí caiu para 20 o consumo né o barrotone nunca estraga e pronto tá piscando amarelo piloto automático tava alternando para o piloto automático show voltou a produzir só deixar rolar agora os data bank aqui perfeito primeira fase completa volta aqui já tá um pouco carregado mas faltou material para construir os trilhos claro né trazer mais material para construir esses trilhos o ferro tá faltando o tempo todo pode fazer por enquanto assim e aqui nós vamos carregar barrotone o problema é que toda hora ele vai trazer para cá o barrotone e vou acabar enviando todo o barrotone para lá por isso que eu preciso de uma automação que vai desligar esse cara aqui de enviar então aqui é comestível aqui a gente configura para 10 kg ele não envia sério mesmo que ele não envia eu no episódio passado ainda fiquei pensando né pô mas será que era porque eu não coloquei antes tal realmente ele não envia pacotes abaixo de 200 kg e ele tem 17 kg dentro de oxigênio só não sei como mas tem 17 kg de oxigênio dentro desse cara aqui meu é muita sacanagem esse troço aqui não enviar o material falar não envia se eu colocar 2 kg se eu colocar limpar mudar vamos lá aí enviou enviou o pacote de 2 kg de barrotone enviou 2 kg de barrotone para lá ver se ele vai enviar mais não porque precisa de mais agora eu tenho 20 kg de barrotone e agora tem mais 10 kg de barrotone ele vai continuar colocando barrotone aqui ó enquanto eu manter isso aqui enchendo e é isso que eu preciso fazer preciso desligar essa geladeira aqui ó e aí o sinal tem que vir de lado outro asteroide aí tá dando sobrepressão de novo aqui ó no reator desconstruir ele precisa tirar começar a arrumar um jeito de mandar esse lixo radioativo aqui para outro lugar tem muito lixo radioativo já acumulado aqui ó mandar isso aqui para outro lugar a gente pode usar ele para aquecimento né para resfriamento também dá para usar mas tem que manter ele no limite ali que é muito próximo do desagradável tá chegou aqui o eu vou remover essa plataforma de foguete daqui não posso remover tem que remover um por um aqui o agora ele deixou depois que eu tirei para coloquei para remover os dois três aqui ele deixou agora ele veio e removeu direto a plataforma meu Deus do céu foguete ficou sem ficou sem forma nenhuma o foguete tá tudo bugado tá tudo errado isso aqui mano não era para ter acontecido isso mover essa área aqui e construir um desempacotador não é que a comida já tá aqui dentro já ele transportou dois quilos de oxigênio meu Deus eu não acredito no que eu tô vendo não acredito no que eu tô vendo não é possível para começar como é que esse oxigênio foi parar aqui dentro né eu vou limpar limpar vou colocar aqui carga máxima e vou mudar de novo vamos ver o que acontece só ele não levanta não levanta então vou colocar agora 100 quilos limpar 100 quilos 100 quilos tem mudar aqui ó ele tem 100 quilos limpar 50 quilos mudar enviar acho que falta rádio rádio raio né é falta rádio raio né Marcelo presta atenção vamos aguardar aqui para ver é difícil mano é difícil eu posso abrir manualmente também na esvaziar a armazenagem só que vai adiantar nada aqui eu achei que já era o barrotone que tá morrendo de fome porque é Frank ali tá proibido de comer barrotone Cadê o Frank aqui Frank 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 aqui libera o barrotone para o Frank e ele mijou ali porque eu bloqueio o banheiro parabéns Marcelo acho que eu não trouxe terra para cá também né esse trazer a terra para cá além de eu não desbloquear o cara aqui esqueci de trazer a terra é ele enviou o pacote mas parece que ele enviou os pacotes de oxigênio deve ter chego lá já agora de ver se tava sem energia caiu em qualquer lugar deixa eu ver se tem algum pacote espalhado não não aqui não caiu nenhum só faltava caiu o pacote barrotone aqui né ó caiu um aqui ó oxigênio oxigênio barrotone aqui ó 37 quilos esvaziar a armazenagem sub-10 vai rápido e aqui eu coloco um desempacotador agora pronto isso aqui vai me livrar muito tempo isso aqui vai me ajudar muito 151 mil calorias que nunca estraga show de bola resolvido aqui o problema da comida desse asteroide aqui agora eles têm muito tempo disponível para poder fazer as tarefas porque eles não precisam mais cozinhar esse duplicante aqui é bom hein esse duplicante é bom mas não obrigado beleza já começou a abrir automaticamente aqui os pacotes ok então eles têm 150 mil calorias aqui aqui eu já posso desabilitar por enquanto né vou parar de trazer para cá material e o próximo envio de pacote aqui tem mais 61 kg de barrotone vou deixar enviar mais um e chega né aí todo barrotone foi para lá fora o que ficou com o frank só tem mais uma visita restante mas ele já fez bastante data bank já 27 como é que é uma tarefa de operação a gente podia até abusar do frank né ele colocar ele aqui aumentar o manuseio dele mais dois mais dois e aqui eu consigo mais dois de novo assim pronto aí ele fica top da balada quantos pontos ele tá de tá com 30 de moral é capaz de completar aquela aquela tarefa né aquela deixa eu ver aqui conquista são dez ciclos é moral nas alturas duplicante com espírito que termina cada ciclo com pelo menos 25 de moral já foi dois ciclos mais oito ele completa ah mas são dois foguetes eu tenho que matar o artemis 3 aqui ó o artemis 3 tem que morrer tirar a cápsula dele aqui ó porque senão não vai completar a conquista e ele tá vazio tem nada dentro dele ela tá desconstruindo pronto agora a gente consegue conseguir conquistar fazer a conquista aí a outra acho que a conquista mais difícil com certeza não digo a mais difícil mas com certeza é a mais chata com certeza esse o gm ok esse o gm aqui para quem não sabe o gm é que é organismo transgênero alguma coisa assim mas é coisa de 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 genética o gm aqui é é a mais é com certeza é é a conquista mais chata de todas de ser feita não que ela seja difícil mas ela é muito de uma com certeza é a conquista que demora mais para ser feita essa daqui ó o gm ok essa aqui é muito chata de fazer aí eu tenho que configurar aqui para trazer é brecos e drequinhos em sub-9 até o que eu quero fazer é ter 8 né e aí eu já copio para debaixo aqui para quando encher eu já vou ter dois no esquema e o ovo de dreco já está em 96 por cento então já vai nascer o dreco só dá um destino aqui agora para esse material que vai que vai chegar aqui né tá falando da conquista se eu não me engano o gm acho que é organismo geneticamente modificado acho que é isso tem uma coisa escrita lá todas as plantas mutáveis é não tem nada escrito mas acho que é organismo geneticamente modificado acho que é isso pera aí tá carregando oxigênio ai caramba olha aqui de onde tá vindo oxigênio essa porcaria tem entrada eu esqueci mano tem entrada de de líquido gás e e sólido ela líquido gás e sólido nossa que viagem e tava passando aqui o cara não tá vindo esse oxigênio tá explicado e pior que agora que entrou não consigo remover tem deixar ele enviar ou então desconstruir e construir outro porcaria mesmo né talvez eu poderia levar o lixo radioativo lá para o espaço né e aí eu conseguiria gerar mais rádio raios e determinar um local para trazer ele tipo para cá assim ó fazer aqui um uma área de radiação eu posso pôr petróleo aqui posso que ele é mais pesado né e aqui cabe uma bomba só que a bomba tem que ficar do lado ao contrário né então aquela puxa aqui ó ele ficaria aqui e aí fecharia assim coloca aqui algumas paredes de fundo não ver como é como vai ficar emissão de radiação seu super pressurizar lixo radioativo aqui eu quero ver como é que vai ficar essa emissão de radiação porque ela emite bem viu tem uma radiação boa o lixo radioativo quando ele tá colocar aqui aqui fica uma saída de líquido tem um duplicante preso claro né sempre vai ter um duplicante preso esse aqui não precisa esse bloco aqui embaixo e agora tem que abrir para esse zero ela sair daqui aqui eu vou jogar uma gotinha de petróleo bruto e pode fechar aqui de volta tem mais para jogar bem tem mais deixa eu jogar mais um pouquinho e vou trazer para cá vão ter que pôr escada aqui sacanagem vou trazer para cá agora não consigo passar por aqui tem que passar por aqui por aqui assim e aí que eu vou remover esses dois blocos pontos e vou bombear esse material lá para cima só usei uma ponte só daqui até lá só foi uma ponte 54 kg de petróleo tá bom bomba de líquido quanto é que tá a temperatura aqui 279 putz ainda não baixou o suficiente para construir mas vai assim mesmo e a energia pode ser daqui mesmo lá vou não acelerando isso aqui que eu quero fazer isso aqui antes do final do episódio desmonto isso aqui eu não sei se eu vou querer bombear isso aqui para fora não não sei se a minha ideia bombear isso aqui para fora depois não fechar essa área aqui ok a bomba ficou no limite da temperatura 274.3 eu não acho que eu vou bombear para fora isso aqui não vou mano vou fechar mesmo não vejo necessidade de bombear para para outro lugar aí começou a chegar já aqui tá lá automaticamente né o petróleo não vai permitir que chegou a deletar um pouco de petróleo mas foi coisa pouca ver como é que tá a emissão já aqui de radiação para subir na lá 300 e pouco tá subindo quero ver quando começar a super pressurizar para valer ver como é que vai ficar a emissão de radiação disso aqui ó já chegou já quase 400 ok agora que eu tô bombeando o lixo radioativo já posso construir tranquilamente aqui tem algum problema aqui tem eu posso acabar bombeando aqui o que é urânio tem que fazer um filtro aqui vamos ver como é que tá o painel de líquidos bom só tem lixo radioativo ah não aqui ó urânio pouquinho de urânio mas tá lá não tá na ponta radiador de pesquisa radiador não não tá mostrando aqui que eu tenho 400 kg de chumbo aqui 400 kg de chumbo aqui que eu não posso fazer o reator de pesquisa de chumbo e mano jogo tá me dando uma trollada impressão minha eu tenho chumbo sim pô é o jogo tá falando que eu tenho zero quilo de chumbo e que é isso aqui que que é isso aqui que que é isso aqui que que é isso aqui você tá de sacanagem peraí deixa eu fazer um negócio aqui uma metal aí peraí 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 não coletar somente tudo ok beleza e aí eu vou lá naquele chumbo aqui vou dar um coletar e nesse outro aqui também tem mais ó tem alumínio também mas a minha ideia é jogar ele aqui onde eles jogaram devia ter acompanhado eles onde é que foi parar esse chumbo mano ai meu deus do céu mano cadê o chumbo acredito nesse saco como é que ficou lá em cima lá a radiação a entrou uma bolinha de petróleo aqui para cima de 13 kg vamos ver como é que tá a radiação 900 e pouco tá subindo aqui fora aqui que é onde eu consigo tirar ela né que eu consigo tirar 500 e pouco mas somando o que vem do espaço que já 375 tá aumentando pouco mas tá aumentando aí vamos deixar armazenar mais porque aqui ainda toque tá forte aqui ó tem 948 e germes não tem quase nada beleza finaliza esse episódio por aqui perdemos o chumbo talvez na hora que eu der reload no jogo chumbo reapareça aí de novo a gente vê no próximo episódio valeu eu acho que o draco nasceu em nasceu nasceu o dracinho é só que eles colocaram o dracinho lá embaixo filha da mãe deixa eu colocar aqui a estação de vitosa aqui e esse dracinho aqui eu não sei porque eles jogaram aqui embaixo dracinho é para ele ter vindo para cá primeiro mas já tem outro ovo lá vou só colocar aqui na sub-9 e vou mudar esse aqui para sub-8 que esse draco aqui eu quero no mesmo lugar ali que ele já tem umas automação feita já que o jogo deixasse eu clicar no draco já ajudava né aí laçar se ele cair embaixo lascou é não consigo pegar ele ali tá vamos deixar ele nesse aqui mesmo vai problema dele quis vir para cá agora se vira bom isso aí vai finalizar esse vídeo por aqui a gente se vê no próximo episódio o draco aqui já tá botando um atrás do outro já já tem dois dracinho conseguiram pegar como é que ele conseguiu pegar tá ótimo então até o próximo episódio valeu falou e aí o o o o o o o